A Feira do Livro 2020 acontece este ano de uma forma bem diferente. Nessa 60ª edição, a feira será totalmente virtual, por conta, é claro, da pandemia do coronavírus. E para debater e para mostrar um pouquinho de como vai ser a feira neste ano, nós trouxemos quatro convidados aqui no Democracia. São eles o Jefferson Tenório, que é o patrono da Feira do Livro deste ano, o Isatiro Botim Filho, que é presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, a Sônia Zanqueta, que é membro da Comissão Executiva da Feira do Livro e também coordenadora das áreas de Infanto e Juvenil, e o Luiz Gil, que é jornalista e escritor. Eu começo perguntando para cada um de vocês como é que vocês estão nesta pandemia, como é que vocês estão se cuidando e como é que vocês estão trabalhando também durante esta pandemia. Começando pelo patrono Jefferson Tenório. Olá a todos. Bom, acho que é uma feira bastante marcante, né? Por ter essa nova estrutura totalmente online, uma programação pela internet. E eu acho que marca aí uma nova era, digamos assim, e dentro das possibilidades que nós temos ou nós tivemos aí em função da pandemia. E, claro, em primeiro lugar, a nossa saúde, né? Que todos possam se cuidar e ficar bem. E eu acho que foi uma saída inteligente da organização da feira propor uma programação como essa. Então, estou muito feliz, muito contente também com a indicação, né? De ser patrono. E com bastante expectativa, assim, de que faremos aí um bom evento. Certo. Então, continuando na palavra, a Sônia agora, por favor. Olha, a pandemia nos golpeou duríssimo. E tínhamos muita preocupação, Endras, com a questão da feira, porque a gente está acostumado a fazer uma feira de pessoas vindo tantos lugares desse estado. E nos vimos, de repente, diante desse desafio na feira, totalmente online. Mas eu estou contente, porque na área infantil e juvenil que eu coordeno, se há perspectivas, vamos ter, pela vez, alguns autores que vimos tendo dificuldade de trazer. E, por outro, professores de localidades muito distantes, pela primeira vez, os alunos participando dos encontros com os autores e com as contações histórias. Mas insistimos, né? Onde é que a feira vai ocorrer? Tá certo. Então, Isatir, como é que está durante a pandemia? Olha, depois que falo... Agora começou, de um tempo para cá, que começou as regras, né? Desenvolvimento. A gente segue com as regras, mas, enfim, a gente está se reinventando, né? Agora já comecei a trabalhar, já faz um mês e meio que eu já retornei ao trabalho, trabalho com a livraria e a gente mantém todos os cuidados, lógico, né? Mas se reinventando a cada etapa, né? A cada novo ciclo. Não podemos perder aí as orientações todas e os protocolos de segurança. mas temos que seguir, né? Temos que seguir mais um pouquinho, se cuidando, mas enfrentando, né? Temos que enfrentar com todos os cuidados. Muito bem. Então, Luiz, agora para encerrar essa primeira rodada, como é que está durante a pandemia? Tua atividade, tua saúde? Bem, olá a todos, um abraço a todos os participantes, né? Quem está nos assistindo, de fato, né? Esse ano é totalmente diferente, né? Entra para a história. Já desde março, eu comecei, eu tenho atividade como jornalista também, desde março eu estou em casa, trabalhando de casa, fazendo todas as minhas programações dentro de casa, no escritório. É, é algo bem diferente, não hesitado, mas eu acho que o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, hoje, eventualmente, quando tu olha a TV, ou tu vai no supermercado, ou numa farmácia, todo mundo de máscara. Até em banco, né? Imagine, antigamente, tu entra mascarado num banco, imagina o que acontece, né? Então, eu acho que o ser humano acaba se adaptando à circunstância, né? Esperamos que isso passe de uma vez. Mas, no meu trabalho de jornalista, teve essa situação no trabalho como escritor, não mudou muito, porque é onde eu realmente trabalho, em casa. Na verdade, eu até ganhei um tempinho extra, já que eu eliminei o trânsito entre a minha casa e o trabalho. Então, começando essa primeira rodada de perguntas, queria ver com o Isatir, né? Como a Feira do Livro, após esse período mais drástico da pandemia, com livrarias fechadas, né? Algumas tiveram que fechar de vez, outras tiveram um pouco mais de incentivo, com vendas online e tudo mais. Inclusive, teve meio que um boom, né? De vendas online de livros, história em quadrinhos e afim, vários tipos de literatura, né? Como é que, agora, com a Feira do Livro, isso pode impulsionar ainda mais e ajudar esses livreiros, né? Que estiveram, neste período, mais receosos, né? Com o que poderia acontecer com as suas livrarias. Sim, sem dúvida. A Feira do Livro sempre é um momento, assim, que aqui no Rio Grande do Sul, como é uma feira tradicional, existe há 65 anos, né? É o nosso maior momento, assim, da literatura para... É um momento de festa para a literatura, né? Onde se fazem vários lançamentos aqui no mercado do livreiro. Então, é um momento de festa, realmente. E esse ano, para que não passasse em branco, né? Não houvesse o cancelamento, nós resolvemos enfrentar. E, sem dúvida, esperamos que a feira seja mais uma alavanca de vendas, né? E funcione mais ainda essa questão toda das vendas online, esse ano, né? Por causa desse formato novo, desse formato digital. Mas esperamos, sim. Esperamos que a Feira do Livro contribua para esse aumento de vendas aí. É a nossa aposta, né? Nesse momento de tantas crises, né? Enfim, apostamos muito forte nisso. Então, aproveitando o gancho aí, que a gente estava falando sobre o aumento do número de vendas das livrarias de forma online, eu quero puxar para a Sônia também a questão da área infanto-juvenil, né? Que com as crianças mais em casa, também há mais tempo para leitura, né? E como é que a feira pode incentivar ainda mais a leitura desses jovens, desses pequenos leitores? Desde antes da feira, nós já teremos algumas atividades para esse objetivo. Este ano, pela primeira vez, estamos com um projeto de Feira do Livro, que começa daqui a uns dias, na próxima semana, no máximo, vários municípios, várias secretarias de educação, a secretaria de todo o Estado e quem mais quiser terão acesso a links com histórias de... histórias da literatura popular. Esse projeto Partiu Feira, ele envolve também a realização de três formados mediadores de leitura e nós achamos que essa atividade faz muito retorno. Nós precisamos investir não só na formação de leitores, como na mediação de leitores. Isso, como na formação de mediadores de leitura, perdão. E isso a Câmara do Leito há muitos anos, né? Nós temos também na etapa de quarta-feira um evento que... já inscritos, toda a formação de mediadores e isso é essencial. Professores que não leem as famílias, que não... geralmente geram crianças que estão pouco... Nós precisamos colocar o livro ao lado da mão e nesse momento do confinamento temos essa oportunidade, né? de fazer a máxima diferença dos meus livros e fazer com essa programação prévia e durante a feira. Luiz, aproveitando este gancho aí, teu trabalho como escritor em casa, tu disse que não diferenciou muito, né? Por causa da pandemia, afinal, um escritor, né? De uma forma clássica, escreve em casa com toda a concentração possível. Mas como é que ficou o teu trabalho agora e como é que a feira pode aprimorar ainda mais, né? Até a divulgação dos teus trabalhos como escritor. Olha, eu acho que esse formato, por exemplo, dessa reunião que a gente está fazendo agora, ele ilustra bem essa adaptação que eu falava no início. A feira, esse ano, né? E aqui eu aproveito para parabenizar os organizadores que a mantiveram. Talvez o mais simples fosse dizer, olha, nós temos uma pandemia, vamos cancelar. E, no entanto, não foi isso que foi feito, né? O pessoal manteve a feira. Nesse modelo digital, nesse modelo virtual, muito mais pessoas, a princípio, podem ter acesso às palestras, aos livros, às informações todas. Então, eu acho que é um modelo que favorece, que pode favorecer a ampliar o espectro de espectadores, de apreciadores da leitura, né? No meu caso, como eu falei antes, eu acho que o prejuízo que eu tive foi não poder fazer um lançamento presencial de um livro, né? Que seria, no começo de abril, um livro para marcar os meus 30 anos de carreira literária. Aí, evidentemente, que já em março ali a gente já cancelou o evento, né? E estamos aguardando uma data para que ele ocorra. Mas eu acho que essas reuniões virtuais, esses encontros via internet, podem facilitar o encontro entre leitores e autores. Eu, como autor, inclusive, já bem antes da pandemia, volta e meia, eu faço um encontro, entre aspas, com os alunos através da internet. Muitas escolas do interior de São Paulo, de Minas, do Rio, que, pela questão da distância, né? Eu morando em Porto Alegre, fica muito difícil ir para lá e tal. A gente trata e faz uma reuniãozinha, um encontro virtual e funciona muito bem. Claro, não é a mesma coisa. Não tem um autógrafo, de repente, aquele pessoal que quer tirar uma fotografia, te dá um abraço, mas, ainda assim, funciona e imagino que auxilie bastante. Isso aí que eu ia comentar, Luiz. Porque, obviamente, este ano, não teremos sessões de autógrafo, ao menos não presenciais. Então, não vai ter aquele contato direto, o contato humano, digamos assim, do público com os escritores, com os autores. Jefferson, tu, como patrono da feira, como é que tu vê isso? Como é que tu pode ver essa dinâmica de ter uma conversa muito mais virtual? Não vai ter essa autógrafo ou abraços e contrafeternizações ao vivo, mas, querendo ou não, vai ter um contato, um carinho do público de uma forma virtual. Como é que você vê isso, sendo patrono da feira? Eu acho que a gente perde, de fato, esse contato do abraço, do aperto de mão, do olho no olho, e que faz parte das relações humanas e, sobretudo, dentro de uma feira que é o ar livre e que é um local de encontro das pessoas. Então, tem a questão da venda dos livros, mas também tem essa questão dos encontros, das discussões, das ideias. Então, se perde um pouco isso, por outro lado, se ganha também por se tornar mais democrática, por dar mais acesso. A feira, eu acho que ela acabou se nacionalizando, enfim, ela não pode ser vista, pelo menos nessa edição, como algo regional, justamente por trazer outros autores e essa possibilidade também de mais pessoas poderem ter acesso ao conteúdo. e eu tenho recebido muito carinho pela internet, pelas redes sociais, mensagens, e, na medida do possível, eu procuro interagir também com as pessoas. Então, a gente mudou de plataforma, mas eu acredito que o afeto, o carinho e essa relação que nos une, eu acho que ela potencializou nesse sentido. Certo. Isatir, me diz uma coisa com essa questão totalmente virtual, como é que as livrarias fazem? Vão ser todos disponibilizados os links de acesso às livrarias, para todo mundo ter acesso aos descontos que possam ser oferecidos para o público ter acesso a isso? Como é que vai ficar essa questão? Sim, já está no ar uma plataforma, um site, nós estamos chamando de plataforma porque vai ter nesse site, nesse link, toda a programação cultural associada e o e-commerce de cada associado livreiro participante. então já pode entrar lá, é www.feiradolivro.com.br Nesse site ocorrerá toda a programação da Feira do Livro e junto vai ter ali, você pode procurar facilmente o e-commerce dos expositores, cada expositor ali terá um link que remete para a loja, para a livraria do associado, do participante da Feira do Livro. E terámos uma vitrine virtual também, onde ali estarão alguns livros de destaque de cada livraria, onde será mais fácil para encontrar os livros do momento, muito ligados com a programação, autores que participarão das lives. Então, nós estamos buscando essa dinâmica para que facilite a compra através dessa plataforma da Feira do Livro, feiradolivro.com.br. Então, vai ser bem simples de comprar por aqui e esperamos que seja alcançado o que a gente busca é isso, essa facilidade de compra através dessa ferramenta que para nós esse ano também é uma novidade fazer uma feira com um modelo totalmente digital. Sônia, aproveitando isso que o Isatir falou agora das lives, o que nós teremos de autores infantis para entreter as crianças? Aliás, não só os autores, o que mais teremos de atividades online para entreter as crianças durante a Feira do Livro? Olha, nós teremos todos os dias dois horários de contação de histórias com as atividades da nossa equipe da feira que são maravilhosas, a Bárbara Carmem Lima e dois horários para alunos, um para o ensino fundamental e o outro para o ensino médio. E temos aí de vários locais do Brasil ou de vários gêneros de literatura infantil entre eles pela primeira vez a Eliane Potiguara que é um ícone da literatura indígena outra vez na Feira pedido professores pela primeira vez no ano passado o Iguaniamã que vem lá das margens do Abacaxi no interior da Amazônia temos a Kilsã de Oliveira que também graças ao formato online poderá estar conosco pela primeira vez pela dificuldade de trazê-la aqui o Sérgio e o Livro de Barbosa que são da temática afro-brasileira e que é uma temática bastante procurada pelos professores e além deles como a Lenice Gomes que vem lá de Pernambuco com o resgate da literatura oral é uma autora muito interessante a Beatriz Mirra que além de escritora é uma grande contadora de Minas Gerais os nossos luxos né Caio Ritter o André Neves que é pernambucano mas vive há muitos anos aqui assim como Celso Sisto que é carioca então é um leque bem amplo e uma coisa interessante é acolhida escolas porque nós temos histórica grande participação de escolas começa essa mobilização lá em agosto para que os professores tenham tempo de promover a leitura das obras dos autores que nos encontrarão e ano nesse novo formato tendo uma grande acolhida dessas escolas mais distantes como eu havia no início e eu tenho certeza de que vamos ter uma participação muito, muito, muito grande das escolas sobretudo porque os professores estão comprimidos pela necessidade de produzir conteúdos digitais em busca ferieira aí nos fins de semana teremos algumas atividades de ter as crianças e para toda a família então há muitas opções certo Luiz me diz uma coisa já comentaste agora são 30 anos de carreira já 60 livros publicados ou mais agora não sei se é o número exato 60 tem mais algum lançamento chegando agora na feira do livro inclusive não são 60 esse 60 justamente até eu tenho ele aqui eu vou aproveitar para mostrar o Timbirupá ele surge justamente para marcar uns 30 anos né vamos ficar aguardando né realmente a feira do livro também seria um momento muito bom para a gente fazer o lançamento muitos autores fazem isso fazem um lançamento do livro e depois fazem de novo na feira do livro porque conta com um público diferenciado e tal esse ano está tendo tudo está sendo um pouquinho diferente né mas sei lá a gente pode tem autores inclusive né estou me lembrando agora que estão fazendo estão fazendo lançamento virtual mesmo aí faz uma live lá fica conversando com as pessoas respondendo perguntas também é uma maneira de lançar livro é uma maneira de conversar com o seu público com novos leitores não é o ideal a gente sabe mas a gente tem como se adaptar tem que ter fé que vai passar isso né e quem também está com uma obra recente para ser discutida na feira do livro é o próprio patrono né o Jefferson tem o avesso da pele certo Jefferson é isso aí ele foi lançado também né no meio da pandemia é tive o mesmo problema que o Luiz né a gente tinha marcado o livro sair em maio início de maio e aí quando nós entramos em quarentena ali em março eles suspenderam né a editora suspendeu todos os lançamentos de 2020 mas aí os meses se passaram né e o interesse também por livros aumentou em função das pessoas estarem em casa e aí decidimos então fazer o lançamento né do livro virtualmente né e acho que funcionou bem assim o livro teve uma boa repercussão as pessoas entenderam também toda essa questão né de não poder fazer o lançamento presencial e ele tá tá indo muito bem assim então acho que foi um momento assim que nós tivemos que nos adaptar né e conseguimos aí fazer o melhor que foi possível com o livro né certo Jefferson só pedir uma pausinha então agora porque o Exartilio vai ter que dar uma saída aqui do programa então já peço pra ele dar as considerações finais né a respeito dessa desse formato diferente da Feira do Livro deste ano é é pra convidar todos que participem da feira participem de todas as de toda de toda a nossa programação né que esse ano foi uma produção como todos os anos mas esse ano nós tivemos mais cuidado porque tivemos um número menor de atividades então tivemos um cuidado muito maior assim na qualidade do evento então convidamos a todos que participem das lives participem da programação toda da Feira do Livro e façam a compra através do do nosso site né www.feiradolivropoa.com.br pra enfim prestigiar nossa Feira do Livro né o nosso mercado do livreiro também que é tão importante e enfim prestigiar o nosso evento é tão querido que há 66 anos né essa 60ª Feira do Livro de Porto Alegre tá aí pra pra nos pra valorizar nossa literatura muito obrigado aí pela participação também na live tá certo Isatiro nós que agradecemos e nós voltamos no próximo bloco sem o Isatiro infelizmente mas com nossos outros três convidados aqui pra falar um pouquinho mais sobre este ano a Feira do Livro de Porto Alegre totalmente virtual nós já voltamos Estamos de volta então com o Democracia que desta vez está debatendo a Feira do Livro de Porto Alegre que nessa edição está totalmente virtual por conta da pandemia do coronavírus e os nossos convidados são o Jefferson Tenório patrono da Feira do Livro deste ano a Sônia Zanqueta que é membro da Comissão Executiva da Feira do Livro e também coordenadora da área Infanto Juvenil e Luiz Gil que é jornalista e escritor Jefferson a gente estava debatendo no bloco anterior um pouquinho sobre a tua obra O Avesso da Pele você foi o primeiro patrono negro da Feira do Livro em todos esses anos de feira e lançando uma obra neste momento também se trata muito de racismo como é que você vê essa conjuntura das questões neste exato momento? Bom, primeiro eu fiquei feliz pela indicação de ser patrono e não era uma coisa que eu esperava ou até mesmo almejava eu frequento a feira há pelo menos 20 anos e jamais passou pela minha cabeça que um dia eu me tornaria o patrono de uma feira tão importante e tão querida também pela cidade em concomitância com isso eu também escrevi um romance chamado A Vesso da Pele na verdade ele não é um romance sobre racismo o racismo ele acaba aparecendo obviamente nos personagens mas é um romance sobre a relação entre pais e filhos então é a história do Pedro ele é um rapaz de 23 anos estudante de arquitetura negro que mora em Porto Alegre e ele vai contando a história do pai que foi abordado pela polícia e acabou morrendo depois dessa abordagem e aí nessa história então surgem obviamente as questões raciais mas o foco desse livro é justamente entrar nas questões mais subjetivas existenciais desses personagens e eu acho que houve uma confluência de temas e de assuntos e que acabou se relacionando com a proposta da feira do livro que eu já acho que é um momento muito marcante talvez um momento histórico por tudo que está acontecendo por estarmos numa pandemia por ser uma feira totalmente online por buscar mesas e discussões que atendam as demandas do nosso tempo e também acho que também isso tem que ser salientado de terem escolhido um patrono negro depois de 66 edições eu acho que isso diz alguma coisa do Estado e que precisa ser discutida de por que que depois de tanto tempo nós temos ainda pela primeira vez um patrono negro mas eu me sinto assim muito confortável e muito seguro de dizer que eu não fui escolhido pela cor da minha pele eu sei que eles entenderam que os meus livros têm essa qualidade reconheceram o meu trabalho também pelo livro e eu fico muito feliz com isso e quando me perguntam se eu acho que eu fui escolhido pela cor da pele eu respondo que deveria se perguntar também para os ex-patronos se eles foram escolhidos pela cor da pele já que foram já que todos são brancos eu acho que não acho que foram escolhidos pela qualidade de suas obras então eu me sinto bem tranquilo e confortável mas eu acho que é necessário frisar de que sim eu sou o primeiro patrono negro depois de 66 edições da Feira do Livro até porque fica uma questão também de representatividade né Jefferson de tu poder mostrar para outras pessoas outros negros também que também podem ser escritores que a gente sabe como o racismo funciona aqui no Brasil então as camadas sociais mais baixas tem muita parcela da população negra do país e isso pode acabar acabando com alguns sonhos né mas então é muito legal ver um patrono negro que possa incentivar né não só a literatura mas os pequenos ou já jovens né que queiram se tornar escritores e afins e quem sabe um dia também ser patrono de uma Feira do Livro tanto de Porto Alegre quanto de outro local né sim eu acho que é super importante essa representatividade acho importante que alunos negros né e jovens negros também vejam né pessoas negras em locais de prestígio social em espaços né de prestígio para que se torne um incentivo mesmo para as pessoas negras seguirem né e quantos talentos né nós perdemos aí justamente por não ter esses exemplos de pessoas é o próprio Dom Casmurro né se fala muito que o Dom Casmurro não o Machado de Assis né a partir de Dom Casmurro a gente lembra muito disso né também era um escritor negro e muita gente não sabe disso até estudar e saber quem era Machado de Assis Luiz voltando contigo agora aí como é que tu vai se sentir agora na Feira do Livro o que que tu vai o que que tu prefere fazer durante a Feira do Livro prefere comprar prefere conhecer mais autores prefere ter mais encontros agora virtuais olha tudo tudo né Matheus eu prefiro evidentemente comprar eu sempre aliás dessas 66 edições eu só perdi as 10 primeiras todas as notas eu participei né desde bebê e então é sou frequentador parecido né de fato esse ano uma das coisas principais na Feira pra mim é a aquisição de livros realmente pra mim é o momento de comprar até normalmente tem um desconto e tal né outra questão importante é encontrar as pessoas na Feira sobretudo quando se tu faz um lançamento aí vem um leitor né tu não tem como conhecer todos os leitores ele vem te cumprimenta bate um papo essa oportunidade agora nesse modelo atual desse modelo que nós teremos virtual é assistir né assistir as palestras as conferências os recados eu acho que inclusive Matheus esse modelo aqui ele vai seguir eu tenho esperança que ano que vem a gente tem uma feira nos moldes tradicionais mas eu acho que essa oportunidade que a internet né que os computadores que a tecnologia nos oferece eu acho que isso vai se manter porque imagina quantos autores deixaram de vir a feira do livro de Porto Alegre pela distância ou porque tinham algum outro compromisso e não ia poder fazer uma conexão de avião alguma coisa assim poxa agora com o celular o sujeito pode falar né de qualquer lugar do mundo então eu acho que a feira ela está passando por esse marco que eu tenho a impressão que vai vai se se manter isso né essa questão de conferências virtuais eu acho que vai traz muito mais gente né uma assistência maior e também traz uma possibilidade maior também para para se conseguir novos autores diferentes autores gente que a gente precisa conhecer Pois é isso que eu quero questionar Luiz o formato agora é virtual por conta da pandemia né e espero que realmente surjam logo as vacinas né para poder se prevenir ou curar a doença só que para o ano que vem como é que vai ficar né será que a feira do livro vai se manter virtual vai ter dependendo né tendo a vacina ou não vai ter meio termo né acho que é uma experiência que vai ser legal para a gente ver como é que vai funcionar futuramente né e de repente realmente mesclar a feira é uma coisa híbrida né não apenas a presencial e não apenas a virtual né de repente pode ter uma mistura das duas eu acho que vai ser por aí imagino né claro a gente está fazendo um exercício aqui de futurologia né mas me parece que é a tendência é essa né eu por exemplo agora em seguida vou participar da feira do livro de Vento Gonçalves também nesse modelo virtual a feira de Santa Maria está acontecendo também nesse modelo virtual ano que vem eu acho que não vai escapar disso nós teremos a tradicional feira né com a presença das pessoas a compra do livro não só pelo site mas presencialmente o que é sempre melhor mas vai haver daqui a pouco ó hoje tem uma palestra do autor tal aí acessa o link vai no site eu acho que se torna vai se tornar uma feira híbrida eu acho que todas as feiras eu acho que vão adotar esse modelo de uma maneira ou de outra eu acho que realmente isso veio pra ficar né e a tendência inclusive com o passar do tempo é que tudo melhore essa transmissão que a gente está fazendo melhore a qualidade da imagem melhore e assim por diante Pois é a gente passa pra Sônia então agora perguntando exatamente a mesma coisa Sônia como é que você vê essa questão do virtual e do presencial da feira do livro neste momento que você pode talvez projetar pro futuro sendo um membro da feira do livro eu concordo completamente eu acho que a gente teríamos feiras híbridas né e uma coisa coordeno também na feira programação para professores e outros mediadores da leitura e nós temos tido uma demência nas inscrições para os eventos nós temos um evento que começa agora em setembro e vai até a feira que é um curso de extensão universitária que já está na décima primeira edição e nós votamos as duzentas quatro horas eu achei assim lógico que se divulgou muito bem mas a colina tem sido e quando se analisa de onde vem esses professores e outros mediadores de todo o Rio Grande do Sul e de outros estados então o alcance que a gente está obtendo nós temos um outro evento bem importante que é um com a Universidade de Caracas de Caracas do Sul seminário internacional de bibliotecas perdão e vão convidados da Argentina e uma das convidadas deste ano que também não é tão fácil trazer a informação é a Silvia Castrijon que tem tudo a ver com a política milhosa implantada na Colômbia na área da promoção da leitura então eu estou muito contente pelos quadros que esse modelo tem viabilizado e pela ampliação do alcance da programação eu acho que isso veio para ficar certo então puxa uma mesma pergunta para o Jefferson a gente falou um pouquinho já de diversidade da feira como é que esse modelo virtual pode trazer mais diversidade ainda tanto no contato do escritor do autor com o público como vice-versa eu acho que um elemento bastante importante que ajudou também nessa programação foi ter trazido a curadoria da Lutomé que pensou a feira nos moldes como ela se coloca agora e pensando também nessa questão da diversidade de contemplar esses temas que são tão pungentes do nosso tempo trazendo autores que estão discutindo essas questões sobre racismo machismo e todos esses males que infelizmente a gente ainda tem no dia de hoje com qualidade literária com qualidade intelectual então acho que é um avanço e vejo que não é possível mais retroceder eu acho que a feira tem a tendência agora de ficar cada vez melhor justamente com essa experiência que a gente está tendo com essa feira diferenciada digamos assim e agora eu lembrei Luiz que a minha primeira entrevista que eu dei foi pra ti na rádio quando eu lancei o Beijo na Parede acho que foi se não foi a primeira foi uma das primeiras entrevistas que eu dei logo quando eu estreiei como escritor e fico contente aqui de te rever aqui e saber que vai participar também da feira agora fiquei curioso quero saber um pouco mais desse primeiro encontro de vocês reunindo vocês dois aqui esse reencontro pois é pois é é verdade Matheus Jefferson quando ele lançou o primeiro livro eu tenho um programa na rádio FM Cultura aqui de Porto Alegre é um tons e letras ele é dedicado à literatura então como é uma rádio pública evidentemente que eu procuro dar espaço para as pessoas que estão começando para as pessoas que não são tão conhecidas né eventualmente entrevisto também divulgo grandes autores e quando saiu há bastante tempo isso eu não me lembro agora quanto o livro do primeiro livro do Jefferson eu me interessei li o livro né e aí nós conversamos e de fato acho que foi a primeira entrevista do Jefferson aliás são poucos são poucos os autores que reconhecem tem alguns autores e autores que deram entrevista para mim lá no seu coberto e depois nunca mais depois se esqueceram da FM Cultura esqueceram de mim mas não é o caso do Jefferson e é um espaço muito bacana para divulgação de eventos literários também quem promove sarau quem vai fazer uma oficina literária sempre a gente procura divulgar para realmente para aumentar esse leque de opções de variedade que nós temos aqui no estado em termos de autores em termos de eventos também e muita gente boa produzindo no interior do estado também isso é importante colocar tem muita gente boa no interior do estado que às vezes o pessoal da capital não conhece por falta de espaço hoje isso amenizou um pouquinho com as redes sociais o pessoal que milita mais nas redes sociais aí fica sabendo mais de algumas coisas mas em veículos realmente eu acho que a FM Cultura cumpre bem esse papel de dar voz a essas pessoas que normalmente não teriam uma entrada na chamada grande mídia foi interessante o Jefferson relembrar dessa história Falta um ponto importante não só lembrando a primeira entrevista de vocês mas também o espaço dado para novos o caso na Apple já é um novo escritor um escritor ainda novato digamos assim com pouca experiência então para dar essa porta de entrada e Sônia a área infantil juvenil vai trazer 20 autores vamos fazer 20 encontros são 20 autores conta um pouquinho mais desse também tem autores novos tem autores mais consagrados uma mistura dos dois são todos autores de muito boa qualidade nós temos no ano de 2020 uma comissão curadora da programação da área infantil e isso não só pela feira mas porque a Câmara Sera que deveria promover este ano 90 encontros em escolas estaduais metropolitana que lamentavelmente devem ocorrer só no próximo ano também teríamos 50 esse é o programa Leandro teríamos 50 encontros em escolas municipais de São Leandro Leituração e 33 encontros em escolas municipais de Cachoeirinha através do programa Livro Livro então como se tem essa responsabilidade para o autor e o livro para dentro da escola existe quanto a qualidade dessa literatura atualmente a nossa comissão atualmente é integrada por professores de literatura uma bibliotecária uma bibliotecária uma literatura e outras histórias elas leem todos os autores novos que nos chegam e alguns a gente vai atrasar porque nós recebemos permanentemente distribuidoras de autores e esses livros todos passam pelo crivo desse grupo muito importante essa seleção isso dá consistência que é o projeto da feira também e isso nós começamos nós começamos com essa comissão que veio um pouco dos seus membros lá em 2002 surgiu o programa de leitura do ótimo escritor que esteve durante realizado durante essas seis através de uma parceria entre a Câmara do Livro e a Esmédia de Porto Alegre atualmente desvinculada da está desvinculada da Câmara continua existindo mas desde aquela ocasião criamos uma comissão que é integrar professores da Esmédia e por membros da nossa equipe isso garante a qualidade da programação tem uma coisa que foi muito discutida durante a pandemia que com as pessoas a maior parte do tempo em casa sem poder sair para o trabalho ou fazer no home office o tempo que restava para elas tendo crianças em casa ou não era o tempo de cultura de preencher com tanto claro programas televisivos filmes séries mas também muita leitura isso se refletiu a gente conversou um pouquinho já com o Isatir antes dele ter que sair do programa mais cedo mas a gente discutiu que também aumentou muito a venda de livros online como é que vocês veem então com agora com a Feira do Livro você pode expandir ainda mais isso e como isso incentiva também mais leitura começando pelo Jefferson eu acho que isso é uma coisa bem curiosa porque algumas semanas saiu aquela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil promovido pelo Instituto ProLivro e ali a gente percebe que houve uma diminuição de leitores no Brasil daquilo que a gente considera que é um leitor que seria aquela pessoa que lê pelo menos um livro a cada três meses e houve a diminuição desse leitor e aí veio a pandemia o que obrigou as pessoas então a se recolherem nas suas casas e a procurar também o que fazer dentro desse espaço e acabou então ocasionando nesse aumento de consumo de livros então eu acho que a pandemia trouxe uma série de questões que para nós estavam meio assim digamos debaixo do tapete a gente não discutia muito e de repente ela vem de uma forma avassaladora e faz com que as pessoas acabem mudando quase que a força os seus hábitos seja de consumo de livros seja de outro tipo de lazer que envolvam o espaço da casa então eu acho que nesse sentido o modo como a gente passou a ver o livro e o aumento também de livros dos e-books também no Brasil até pouco tempo atrás a venda de livros digitais era quase incipiente e agora a gente tem aí um mercado bastante promissor da venda de e-books então eu acho que como o Luiz disse eu acho que é um momento assim que veio para ficar muita coisa vai permanecer e eu estou muito entusiasmado com essa procura dos livros Luiz quer aproveitar e complementar um pouco essa questão como é que você está vendo esse aumento de vendas e como é que a Feira do Livro pode incentivar ainda mais essas leituras por conta da pandemia Exatamente eu acho que também é preciso destacar que essa pandemia eu acho que ela serviu para muitos pais não todos é claro mas muitos pais valorizarem o trabalho dos professores porque esses pais tiveram que ficar com os filhos em casa e aí tem que fazer atividades e entreter essa gurizada e uma das melhores maneiras eu acho que ainda hoje para quem tem criança em casa é ler uma história contar uma história interpretar essa história encenar essa história ou seja eu acho que nesse momento de pandemia realmente acabou que se as pessoas voltaram a olhar o livro como algo não como um artigo secundário dispensável mas algo como realmente relevante a gente espera que eu espero que passe de uma vez essa pandemia mas que esse sentimento continue as pessoas continuem valorizando principalmente quem ficou mais tempo em casa com os filhos valorizem o livro valorizem os nossos autores as nossas histórias compartilhem com os filhos os sentimentos as impressões a respeito das histórias isso pode evidentemente acho que existem dados comprovando isso que aumentou claro as livrares fechadas ou funcionando de maneira um tanto diferenciada acabou incentivando o comércio o e-commerce como se fala acho bom acho ótimo espero que isso siga nessa linha porque eu acho que existem muitos autores a serem conhecidos especialmente aqui no Brasil no nosso estado também e eu acho que a internet os meios de comunicação virtuais podem auxiliar bastante nisso tá certo nosso tempo está encerrando já então já vou entrar nas considerações finais de cada um e já peço então para a Sônia se quiser complementar um pouquinho isso que o Jefferson e o Luiz falaram já sobre a questão das vendas e também que o Luiz citou bastante agora de como os pais tiveram que lidar com as crianças dentro de casa durante esse período e como a literatura ajudou eles nesse sentido a gente tem acompanhado as crianças faltam as crianças não tem não tem a gente vê famílias uma biblioteca comunitária em Cachoeirinha então a gente tem proximidade com três periféricos próximos aqui e os pais se desdobrando para poder atender as todas e por outro lado as pessoas que também dificuldade sobretudo não são tão jovens que tinham muita resistência às tecnologias e que tiveram que aprender a dominar o mínimo para poder transmitir as aulas bom eu gostaria de terminar lembrando que esse ano as escolas não precisam se agendar previamente para os encontros com os autores não terão participação e podem obter informações inclusive biografia bibliografia essas todas pelo e-mail leitura arroba camaradolimacom.br nós temos uma pessoa assim o dia inteiro aí até professores porque queremos e precisamos que que sigam com a feira né tá certo obrigado Sônia Luiz suas considerações finais então bem Matheus agradecer o convite foi uma alegria participar do programa conversar com Jefferson com a Sônia com o Isatir também e desejar esperar que as pessoas confiem nesse modelo da feira desse ano que participem da feira do livro de Porto Alegre das outras feiras que estão acontecendo no Rio Grande Sul também é um modelo diferente vamos testar vamos acho que vai dar certo acho que vai funcionar a gente pode tirar muito proveito pode conhecer muita coisa nova a partir desse desse formato esperamos é claro que no ano que vem a feira siga já no modelo mais tradicional né mas para finalizar realmente é isso é pedir que as pessoas entrem acessem e compartilhem a feira do livro de Porto Alegre muito obrigado perfeito então para encerrar com a palavra o nosso patrono né Jefferson por favor bom quero agradecer pelo espaço pela conversa aí com Isatir com Luiz com a Sônia e convido a todos né a participar então dessa feira inédita nessa feira aí que tem muita coisa aí para a gente discutir para a gente refletir e também aí aproveitar para comprar o seu livro com desconto né aquele famoso desconto da feira do livro e eu espero assim que ao final dessa feira a gente possa dizer queremos uma outra feira então agradeço aí obrigado pela oportunidade e até uma próxima certo então Sônia Luiz Jefferson muito obrigado pela participação de vocês e a você que está em casa muito obrigado pela audiência e claro compareça virtualmente a feira do livro de Porto Alegre deste ano assistindo as lives né as palestras as contações de história e claro comprando os livros dos livreiros que estão participando desta feira é isso então até o próximo Democracia Música 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 Legenda Adriana Zanotto